E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Hoje a gente vai dar continuidade sobre uma pequena série que a gente está fazendo aqui sobre a história do cristianismo e a gente pode fazer isso em outras religiões também. Hoje a gente vai falar... vamos dividir ainda a Idade Média, essa vai ser a primeira parte, porque é muito grande, afinal de contas, na Idade Média, onde o cristianismo tem a sua maior força. Então, tem muita coisa para falar. Não é simplesmente, ah, existe o clero. Tem muita coisa para falar. Especificamente, a dica fica aqui, se eu tiver que dar uma palavra-chave para a gente definir, duas palavras-chave, na verdade, para a gente definir o tema desse vídeo, para vocês ficarem até aí, são poder e o segundo, cismas ou rupturas. Porque vocês vão ver que não existe só uma ruptura, que a gente às vezes conhece só aquele cisma que aconteceu em 1054, em Constantinopla, mas não, existem várias. Aquilo lá é um acúmulo de vários processos, que a gente vai ver que o cristianismo, mesmo na Idade Média, não foi único. Bom, já falei um monte. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do canal Parabólica, e já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque aqui tem história das religiões, história do Brasil, história geral, história da arte, filosofia, sociologia, análise de obras filosóficas, tem geografia, tem muito conteúdo, atualidades e conhecimentos gerais, é conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, e eu não estou com pressa nenhuma, por isso que eu dei essa introdução grande, porque aqui merece, um vídeo como esse merece bastante detalhe, afinal de contas, o preparo foi pesado. Bom, mas lembrando também que as referências eu deixo aqui na descrição, e os links das minhas redes sociais estão na descrição, ou no comentário fixado. Vamos então falar de cristianismo, pelo menos nessa primeira parte da Idade Média, que já tem muita coisa para falar. Bom, não é segredo nenhum que a gente fala que o cristianismo já passou por muitas reformas. É isso mesmo. Se a gente parar para pensar, desde os primeiros concílios, Nicéia, Constantinopla, o primeiro concílio de Constantinopla ainda no mundo antigo, a gente já viu parte dessas reformas. Inclusive, já falamos isso no primeiro vídeo. Agora, eu vou deixar ele aqui no card. O card é aqui, né? Ou aqui, não sei, para vocês. Agora, a gente precisa entender também que o cristianismo vai passar por muitas reformas durante toda a Idade Média. E olha que a Idade Média é grande. Ela dura basicamente, mais ou menos ali, mil anos. São dez séculos de história. E logo no começo da Idade Média, a gente já tem processos de mudanças do cristianismo, debates sobre o cristianismo. Então, a gente tem, por exemplo, Agostinho de Ípona. Agostinho de Ípona. O filósofo Agostinho de Ípona, que a gente trabalha aqui, inclusive, no canal. A gente tem bastante vídeo, inclusive, falando sobre livre-arbítrio em Agostinho. Tem muita coisa. Vocês podem chamar de Santo Agostinho. Não tem importância, porque ele foi canonizado pela Igreja Católica. Bom, é considerado um dos doutores, junto com Tomás de Aquino, mas o Tomás de Aquino a gente passa por falar no segundo vídeo de Idade Média. O Agostinho de Ípona, ele pertencia à escola patrística, certo? Por que patrística? Acho que é importante já destacar. Patrística vem dos pais da Igreja. São aqueles que definem os doutores da Igreja. São aqueles que vão definir os dogmas, as diretrizes da Igreja. E o Agostinho de Ípona, ele é um desses que define muitas coisas. Então, ele já é considerado um reformista dentro da Igreja, mas sem romper com o cristianismo, sem romper com a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é importante destacar. O Agostinho de Ípona, se a gente for parar pra pensar, quando chega lá no século XVI, e a gente vai ter essa aula aqui também, quando a gente fala lá de Martinho Lutero, em 1517, quando reforma, tenta reformar a Igreja Católica, e aí acaba fundando uma nova igreja, a Igreja Luterana, protestante, a gente sempre fala lá, ah, o Lutero, ele era um monge agostiniano. É, porque ele... Quer dizer que a gente fala assim, que a Reforma já começa, na verdade, em Agostinho, e passa por mil anos até chegar em Lutero, ainda assim, hoje você tem ainda movimentos reformistas. Principalmente no que diz respeito, falando lá agora em Santo Agostinho, que está no século V, sobre a questão do pecado original. Segundo o Agostinho de Ípona, é importante destacar isso aqui. O pecado original, qual é o pecado original? É o pecado de Adão e Eva ao comerem o fruto proibido. Certo? Segundo o Agostinho de Ípona, nós temos uma hereditariedade desse pecado original. O que significa isso? Quer dizer que nós herdamos o pecado original de Adão e Eva. Então, significa que a nossa salvação, segundo o Agostinho de Ípona, depende da nossa conversão, da nossa meditação, da nossa oração, da nossa devoção a Deus, só que ela também depende de Deus. também depende de Deus. Então, ele dá um poder. Se é que a gente pode dizer assim, ele dá um poder a Deus. Fala assim, porque nós herdamos. Você nasceu, você era criancinha, a criança não peca. Nós herdamos o pecado original de Adão. Então, precisamos ter a nossa devoção a Deus. Então, as teses dele passam a valer para a Igreja Católica durante a Idade Média, ou boa parte dessa Idade Média, que nós somos pecadores. E aí ele vai bater de frente com uma outra tese. Uma outra tese que era muito comum ali naquele período, é culpitante às teses de Agostinho contemporânea, que eram as teses do Pelágio da Bretanha, que diziam que, que é um monge Pelágio da Bretanha, que dizia que o pecado depende apenas do ser humano. Certo? A questão do pecado, se a gente vai continuar, se a salvação dos nossos pecados depende apenas de nós. O Agostinho já bate de frente com essa tese que ele fala. Se a gente ficar só dependendo do ser humano, Deus ali não está ali para nada. Então, não, Deus é importante para nos salvar desses pecados. Então, há uma hereditariedade do ponto de vista de Agostinho em relação ao pecado original, e no monge Pelágio da Bretanha, não, depende da gente a salvação do pecado. As teses do Agostinho foram para frente, tiveram mais sucesso naquele período e seguiram. E aí vocês já começam a entender boa parte do que vai ser o poder da Igreja Católica durante a Idade Média. porque qualquer pessoa já tem em si o pecado original, a hereditariedade. E aí você tem que se colocar diante disso, colocar-se diante de Deus nesse sentido. Compreenderam? E a Igreja, logicamente, vai fazer as suas tramas políticas para poder angariar cada vez mais poder por conta dessa questão do pecado, das teses de Agostinho, que foram bem famosas naquele período. E aí, só para a gente contextualizar e pontuar, durante boa parte da Idade Média, na verdade, a Idade Média inteira, a gente só vai fazer aqui uma divisão, agora esse ponto é um ponto mais prático, que é, existia na Idade Média o que a gente vai chamar de clero regular e clero secular. Primeiro, clero regular. Clero regular é aquele clero ligado muito mais aos mosteiros. Por isso que a gente fala, a escola do Santo Agostinho chama-se patrística. A patrística que vem dos pais da Igreja. Então, a educação, a Igreja monopoliza a educação medieval. A educação, onde é produzido boa parte do conhecimento da Idade Média, não significa que as pessoas sejam burras, que as pessoas não tenham conhecimento fora dali. Mas o conhecimento das escrituras, tanto escritura sagrada como textos antigos, da Idade Antiga, se a gente for falar de textos, inclusive, de Platão e de Aristóteles, era a Igreja, muitas vezes, que definia em seus mosteiros, que faziam traduções. Esse é o clero regular. É um clero onde as pessoas comuns não tinham acesso, ficavam nos grandes mosteiros. Quem tinha mais acesso eram os nobres, filhos dos nobres, que poderiam entrar para esse clero regular, mediante, às vezes, algum pagamento que vinha em posses de terra. Eu dou parte das minhas terras para a Igreja e o meu filho passa, o meu filho que não vai herdar as minhas riquezas, ele passa a fazer parte do clero regular. Então, esse é o clero regular. Os pais da Igreja. Há um monopólio. Na Baixa Idade Média, a partir do século XI, a gente fala que a Igreja perde o monopólio da educação porque você tem mais abertura, mais gente, você tem universidades surgindo, ainda que as universidades ainda sejam, as primeiras sejam cristãs. Enfim, e o clero, que a gente chama de clero secular? Eles são tão importantes quanto o regular em funções diferentes. O clero secular não vai definir dogma nenhum da Igreja Católica, mas o clero secular, ele é aquele que está ligado diretamente a comunidade passando os ensinamentos que vêm lá do clero regular. O clero secular são os padres, os pequenos abades, que estão ali nas proximidades dos feudos, quando você tem a formação dos feudos, das vilas, são aqueles que estão em contato direto com a população. São eles que são responsáveis pela propagação prática da fé cristã, da fé católica. São importantes, mas eles são o que a gente chama de baixo clero, certo? Que não são os que definem, mas eles têm ali a sua função extremamente importante dentro da Igreja Católica. Agora, ainda assim, a Igreja foi crescendo, as pessoas têm muita dúvida, mas como que ela adquiriu o grande poder, sendo que, a gente vai chegar nesse ponto, sendo que Roma, que se tornou cristã a partir de 380 d.C., do édito de Tessalônica, e Roma caiu, Roma ocidental caiu. A oriental continuou, a Igreja era muito forte lá, mas a gente vai falar, inclusive, porque tem características diferentes, mas a Europa ocidental, principalmente, porque esse poder continuou, sendo que Roma caiu. Porque vários nobres, aí entra o poder, tanto do secular, quanto do regular, do clero, e vários nobres doavam terras para a Igreja, que ia adquirindo boa parte do território medieval, ia adquirindo boa parte, inclusive tendo poder, inclusive, de produção feudal. Isso era real, ao ponto de que, entre 756, o ano de 756, a 1870, existiram na Itália, principalmente ali no centro da Itália, na Península Itálica, os estados pontifícios, que são os estados católicos, não são países, estados como a gente conhece hoje, mas eram territórios dominados pela Igreja Católica Apostólica Romana, sob a autoridade do Papa, certo? Os estados pontifícios. Só para quem quiser saber, foi até 1870, essa data é porque em 1870 é a unificação italiana, onde é formado o reino da Itália, e aí os estados pontifícios perdem a sua autonomia. Eles estão dentro da Itália, falando que não tem mais autonomia. Então até 1870, já no período contemporâneo, na Idade Contemporânea. E aí depois a solução que eles tiveram, foi depois que a gente vai ver, só no século XX, lá com o fascismo italiano, Benito Mussolini, e a gente vai chegar lá. Não se preocupem, só estou dando uma amostra para vocês, do Tratado de Latrão, que deu o Vaticano, a autonomia da Igreja Católica, dentro do Vaticano, para a Igreja Católica. Então reparem, parte desse poder vindo aí para a Igreja Católica, durante a Idade Média. E seguindo essa toada, de falar de poder, falar dessas questões de terra, a gente tem aula aqui no canal sobre isso, é importante também falar dos reinos francos. aí nesse período que a gente está falando de Alta Idade Média, esse primeiro período da Idade Média, de muita força, para vocês verem como que a Igreja conseguiu um bastante poder. No ano de 800, no ano de 800, Carlos Magno, que era rei dos Lombardos e rei dos Francos, Lombardos e Francos, são duas etnias, que a gente fala, que são duas etnias, que inclusive fizeram parte da conquista, das invasões bárbaras em Roma, lá atrás, certo? Carlos Magno, rei dos Lombardos e rei dos Francos, foi nomeado, proclamado pelo Papa Leão III, pelo Papa da Igreja Católica, como o Imperador dos Romanos. Aqui a gente está falando de que a Igreja está reerguendo o Império Romano do Ocidente. Não vai achar que é igualzinho, porque não é. Mas na concepção deles, o Império Romano estava renascendo. Agora com as bases medievais. Então surgiu aqui o Sacro Império Romano Germânico. Gente, que vai durar até a Era Napoleônica. Ele vai cair com as guerras napoleônicas. Então vai chegar no século XIX também o Sacro Império Romano Germânico. Germânico por conta das etnias. Lombardos, povos germânicos, os francos. E é romano, porque é a tradição romana sendo reerguida. E é sacro, porque ele agora tem esse aval da Igreja. Foi nomeado pelo Papa Leão III. Por que o Carlos Magno ganhou esse título de Imperador do Sacro Império Romano Germânico ou Imperador dos Romanos? Porque a família dele teve grande êxito em conquistas da Europa. Carlos Magno era filho de Pepino o Breve, que foi o rei dos francos também, antes ali de Carlos Magno. Pepino o Breve, o nome, eles sempre davam esses nomes porque ele era, tinha uma estatura baixa, tá? E Pepino o Breve foi muito importante, doou terras para a Igreja, derrotou inimigos, considerados inimigos da própria Igreja, inclusive os próprios Lombardos, depois se tornou rei dos Lombardos. E o Pepino o Breve era filho de Carlos Martel. Esse não foi rei dos Lombardos, nem rei dos francos. Ele era considerado um mordomo dos merovingios. Mordomo, só para entender, é um guardião. Mas é um guardião que tem posses, que tem lá suas riquezas, o seu status. O reino, antigamente, a gente chamava de dinastia merovingia, o reino dos francos, por conta das famílias. Os reis eram os merovingios. Um rei famoso era o chamado Clóvis. Clóvis era um rei famoso da dinastia dos merovingios, que descendiam de um outro rei lá antigo chamado de Meroveu. O Carlos Martel, ele era um leal à casa dos merovingios e ele conseguiu muito êxito, muito êxito, lá no século VII, ao derrotar os muçulmanos no território da Gália. Hoje seria um território francês e na Península Ibérica, na parte onde seria hoje Espanha. ele impediu o avanço dos muçulmanos, os muçulmanos, após a morte de Maomé, a gente sabe que o islamismo cresceu muito, tem vídeo aqui no canal inclusive falando disso, e chegaram na Europa, passaram pelo Estreito de Gibraltar, entraram na Península Ibérica, chegaram na Gália e o Carlos Martel, ele conseguiu impedir esse avanço maior. Eles saíram dali, depois eles voltam, a gente sabe que existem várias levas dos mouros ali entrando na Europa, mas naquele momento ele conseguiu impedir e ganhou muito status. Depois o filho dele, o Pepinú Breve, herdou o status do pai e acabou dando um golpe de Estado nos Merovingios. Um golpe de Estado que não era um Estado nacional, mas um golpe no poder do reino dos Merovingios por conta dessa herança que ele adquiriu do pai, da família. E aí ele troca, a dinastia deixa de ser a dinastia de Merovingios e se torna a dinastia dos Carolingios, que vem de Carlos Martel. Carlos Martel. Então saem os Merovingios e entram os Carolingios. Depois o filho de Pepinú Breve, Pepinú Breve continua a guerrilhar contra outros povos. O filho dele, que é o Carlos Magno, que herda o reino dos francos, continua guerrilhando até ganhar o título ali de imperador do Sacro Império Romano Germânico. doa muitas terras para a Igreja Católica, isso é verdade, também recebe muita coisa da Igreja Católica. E agora a gente tem o estabelecimento mais forte da Igreja Católica dentro da Europa Ocidental. Agora é muito importante a gente falar dos cismas. A gente falou desse crescimento do poder da Igreja. Vamos falar de cismas, que são rupturas da própria Igreja, as ramificações que surgem dentro da própria Igreja. É importante destacar que não havia já, já não havia uma Igreja Católica Apostólica Romana, haviam algumas igrejas, mas elas tinham uma conexão. Elas seguiam e participavam dos mesmos concílios ecumênicos. O que é um concílio ecumênico? Um concílio é quando se define o alto clero, como eu falei para vocês, o clero regular, eles se reúnem por dias ou meses ou até anos para discutir quais serão os dogmas adotados pela Igreja a partir daquele momento. A gente já falou, inclusive, na primeira aula do cristianismo primitivo, do concílio de Nicea e concílio de Constantinopla I. Existem vários concílios. Bom, uma questão muito importante é que já há uma ramificação entre concepções da Igreja desde os tempos do Império Romano, porque quando Constantinopla se torna a capital do Império Romano, já há um rompimento, inclusive nesse sentido em relação a Roma. E aí você tem a capital Constantinopla como capital do Império do Oriente e Roma como capital do Império do Ocidente. Roma cai, foi reerguido agora, como a gente falou, reerguido dentro da concepção medieval, mas em Constantinopla você teve a formação do Império Romano do Oriente, que a gente também chama de Império Bizantino, e ali você tem a igreja que a gente chama Igreja de Constantinopla. Existe a Igreja de Roma, mesmo que durante a Idade Média a sede não é mais Roma. Você tem os estados pontifícios, mas não são em Roma. Mas chama-se tradicionalmente de Igreja Romana. Em Constantinopla você já tem a Igreja de Constantinopla. Participam dos mesmos concílios, votam nos mesmos concílios. Existem outras igrejas, mas daqui a pouco eu até vou falar isso para vocês, eu vou passar para vocês também. Mas são a mesma Igreja Católica, só que em localidades diferentes, que tem alguns líderes diferentes. Em Constantinopla você tem lá o Patriarca de Constantinopla, que é geralmente eleito pelo próprio Imperador de Constantinopla, lá, Justiniano, e por aí vai. Em 451, olha aqui porque são as minhas anotações, ocorreu o primeiro grande cisma. Então o primeiro grande ruptura da Igreja acontece em 451 d.C., já no inicio da Idade Média, sabe, foi quando ocorreu o Conselho da Calcedônia, na Ásia Menor. O Conselho da Calcedônia. Por quê? O grande debate, era um debate que ainda não estava fechado, que iniciou lá atrás do Conselho de Inicéia e de Constantinopla I, mas que não estava fechado, que era sobre a natureza de Cristo. Aquele debate que acho que vocês precisam entender bem, que é, existiam aqueles que defendiam lá atrás, tinha o Hário, vocês lembram disso, o presbítero Hário, que defendia que Cristo tinha uma natureza humana apenas, era um ser humano como eu, como vocês. Mas existiam aqueles que defendiam uma outra característica, uma outra, tinha aqueles que defendiam que era uma natureza divina. E o que que a Igreja queria? Ela queria mesmo que Cristo tivesse a concepção de duas naturezas. Então, uma natureza humana, que Cristo existiu enquanto ser humano, mas era, pela questão do Espírito Santo, divino. Ele era próprio, ele era o próprio Deus. Então, o concílio da Calcedônia repudiou qualquer, qualquer pensamento ou defesa de que Cristo tivesse apenas uma natureza, seja ela só humana, seja ela só divina. Ou, o que a gente vai chamar de monofisismo, né? Então, ele repudiou e passa a perseguir e fala assim, a gente vai excomungar quem defender a ideia de uma só natureza. Cristo tem duas. O concílio foi reconhecido pela Igreja Católica Apostólica Romana, foi reconhecido pela Igreja Católica Apostólica de Constantinopla, mas ali você já começa a ter saídas. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa de Amexandria com sede no Egito, que todas elas eram muito mais ligadas à própria de Constantinopla por rivestar mais a território leste, certo? Quem que vai ser aí que quer mais força e que está isolada vai ser a Romana. A de Alexandria se separou, e ela fala assim, não, já estamos nos separando, então você tem o primeiro cisma com a Igreja de Alexandria falando, não pertencemos a essa postura que vocês, porque a ideia, as ideias de natureza única de Cristo, principalmente no Oriente, eram muito fortes. E aí, para vocês não ficarem confusos, sim, um outro debate que se tinha na época e é o que fez esses grandes cismas, são debates em relação à monarquia e à pentarquia. Opa, trouxe mais dois conceitos aqui. Prestem minha atenção, o imperador do Império Bizantino, geralmente, eles reconheciam cinco patriarcas da Igreja. Então, olha só, vou ler ali. A Igreja Católica, que você tinha o Patriarca de Roma. O que é o Patriarca de Roma? Papa. Tá bom? De Constantinopla, que é o Patriarca de Constantinopla. O Patriarca de Jerusalém, então existia a Igreja de Jerusalém, todas elas seguiam o mesmo concílio, votavam no concílio. A Alexandria foi a primeira a se separar. A Igreja de Alexandria, e a Igreja de Antioquia, o Patriarca de Antioquia. Então, são cinco patriarcas. Pentarquia. Existem outras, inclusive até hoje. Mas essas são as grandes forças. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela batia nessa tese dos cinco patriarcas. Qual que era a tese da Igreja Católica Apostólica Romana? A tese da monarquia, que era apenas uma. As outras deveriam ser subordinadas a ela. É aquela igreja apostólica romana é aquela dos estados pontifícios, é a do Papa, é a do Carlos Martel, do Carlos Magno, que lá deu poder do Sacro Império Romano Germânico, que a gente falou aqui atrás. Qual que é a justificativa da Igreja pela monarquia, da Igreja Apostólica Romana? São Pedro, o primeiro Papa, foi colocado por Jesus Cristo como primeiro chefe da Igreja Católica após Cristo. Então, é considerado o primeiro Papa, então o legado dele deve ser seguido. Todos os outros patriarcas de Roma que seguem São Pedro são, então, os legítimos, os verdadeiros. Então, é uma ideia da monarquia que tenta não reconhecer as outras igrejas ortodoxas, as que estão ali, Egito, Alexandria, como eu falei para vocês, Constantinopla, compreenderam? Então, você já tem rupturas, você já tem debates sendo feitos em relação a isso. Em 681 acontece o Conselho, o Terceiro Conselho de Constantinopla e o que que ele vai ser importante? Ele reafirma o que a gente falou lá atrás do Conselho da Calcedônia, certo? Esse é um ponto importante e ele reafirma, então, esse dualismo da natureza de Cristo, humana e divina e vai um pouco além, tá? Ele vai um pouco além. Aqueles que defendem o monofisismo ou a natureza única de Cristo passam agora a ser considerados hereges, infiéis à igreja. Então, é mais do que você tinha lá no Conselho da Calcedônia. Agora, eles são hereges e serão perseguidos pela igreja, tá bom? É interessante destacar aqui, como eu falei pra vocês, quem tá puxando mais isso é a romana, porque a própria igreja de Constantinopla, ela já tinha debates maiores e uma aceitação maior em teses pontofisistas, tá bom? Em 787, a gente tá seguindo, acontece o segundo Conselho de Liceia, o primeiro foi lá na Idade Antiga, lá nos tempos de Roma. Agora, o que que ele define? também definem como hereges os iconoclastas. Opa, trouxemos aqui mais um conceito pra vocês. São os iconoclastas aqueles que rejeitavam imagens, tá? Então, muitos iconoclastas, inclusive, quebravam imagens, né? Eles rejeitavam qualquer tipo de imagem pra adoração. A igreja romana não gostava disso, então passou a persegui-los e tratá-los como hereges também. E aí acontece, aí o talvez, existem outros cismas menores, aqui a gente vai ter o segundo grande cisma, que acontece de 863 até 867, que é o chamado cisma de fóssil. O que que é isso? Prestem atenção. O papa da igreja romana naquele período era o Nicolau I e ele se opôs à ascensão de um novo patriarca da igreja ortodoxa de Constantinopla. Ele se opôs à ascensão do patriarca fóssil. Ele se chamava fóssil, certo? E ele foi acendido ao poder, na verdade, ao patriarcado da igreja de Constantinopla pelo imperador de Constantinopla, o imperador do Império Bizantino naquele período que era o Miguel III. O papa Nicolau I rejeitou. Não, não. Por quê? Porque o fóssil era um bispo, um religioso que defendia cada vez mais a autonomia da igreja ortodoxa de Constantinopla em relação à igreja romana que era toda poderosa. Ele defendia. Então, o papa Nicolau I rejeitava o fóssil como imperador, como patriarca, criticava. E o Nicolau I vai falecer, certo? E o fóssil depois vai sofrer, se eu não me engano, um golpe do patriarcado e vai entrar um outro patriarca no lugar dele. Mas aqui a gente tem esse primeiro grande cisma, o segundo grande cisma, que é quando a igreja de Constantinopla elege lá, coloca lá um novo patriarca que queria cada vez mais autonomia. Ainda não há uma separação definitiva. E a igreja de Roma se opunha a esse patriarca. Enfim, a gente chega no chamado grande cisma. E aqui é um negócio que eu preciso passar pra vocês, que a gente chama de grande cisma, que é aquele que aconteceu em 1054, que é quando você tem o rompimento definitivo da igreja de Constantinopla, a ortodoxa, em relação à romana. Aqui a gente passa a conhecer agora mesmo duas igrejas. O que eu preciso passar pra vocês aqui? Não tratem, isso aqui eu já tratei em outros vídeos, mas a gente aprende com o tempo, né? Não tratem esse grande cisma, é só evitar, como cisma do Oriente. Porque quando você fala em cisma do Oriente, a gente está falando que a igreja romana é a definitiva e a ortodoxa se separou, então se separou lá no Oriente. Então a gente chama de grande cisma, porque houve uma separação mútua de ambos os lados, inclusive uma excomunhão mútua, tá bom? Então sempre trabalhar com grande cisma e não cisma do Oriente ou grande cisma do Oriente. Vamos lá. O que levou ao rompimento definitivo em 1054 da igreja romana, que eram as mais poderosas, com a igreja de Constantinópolis? Os motivos estão em relação àquele debate que a gente falou aqui nesse vídeo sobre pentarquia e monarquia. A gente falou sobre isso, então entendam que é um acúmulo, é um acúmulo de coisas. Vou passar três aqui para vocês. Os debates entre monarquia e pentarquia, que a igreja de Roma queria a monarquia, certo? Falava que os papas romanos eram os únicos legítimos, os patriarcas romanos. Um outro debate que se fazia era o debate sobre a natureza de Cristo, certo? O monofisismo ou esse dualismo. Era um debate acalorado que existia desde o mundo antigo e dentro de Constantinopla as teses iconoclastas ou as teses de natureza única de Cristo eram muito relevantes. E o terceiro ponto diz respeito à eucaristia, diz respeito ao pão, porque a igreja de Constantinopla defendia a utilização do pão fermentado na eucaristia. Enquanto que a igreja romana defendia, dizia que o pão não deveria ser fermentado na eucaristia. Você pode fazer suas piadas, é briga de pão, de padeiro, sei lá, mas era um debate que se fazia também naquele período que são todos relacionados às questões litúrgicas da igreja, os ritos da igreja que são muito importantes para a igreja. Então o cisma aconteceu com a excomunhão mútua, foi um legado do papa de Roma, que é um comissário, representante do papa, foi a Constantinopla tentar fazer os debates e lá ele foi excomunhado, excomungado, e ao mesmo tempo a igreja romana excomungou também todos os membros da igreja, principais líderes da igreja de Constantinopla, então houve uma excomunhão mútua entre eles, não foi só de um lado, por isso que a gente fala de grande cisma e não o grande cisma do oriente, porque não foi a igreja, desse ponto de vista, não foi só a igreja de Constantinopla que se separou, uma separação de todos os lados, é que talvez aqui no Brasil a gente tenha uma tradição muito mais romana no Brasil, mundo ocidental em geral, apesar de existir a ortodoxa também, então a gente às vezes acaba falando mais de um jeito do que de outro, mas vamos partir aqui para entender a história de uma base mais neutra nesse sentido, tá? Bom, esse cisma, esse grande cisma, ele refletiu diretamente na, sabe, a igreja continuou muito poderosa, as igrejas continuaram muito poderosas, mas isso reflete também na perda de poder, porque agora você não tem só uma igreja que atendiam pelo mesmo concílio, certo? Agora, a partir de agora, você tem, ó, não reconheço esse concílio, não reconheço aquele concílio, tá? Então, o que a gente vai ter agora, por exemplo, quando chegar, isso vai refletir diretamente nas cruzadas, porque décadas depois do grande cisma, iniciam as cruzadas, certo? As cruzadas oficiais, que é quando a igreja romana vai tentar tomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, e as primeiras cruzadas, ela não contava com o apoio da igreja de Constantinopla, ela não contava com o apoio da igreja ortodoxa, aí se você quiser saber mais características, você tem menos adorações de imagens na igreja de Constantinopla, na igreja ortodoxa, você tem o grego como língua oficial, certo? Eles não seguem o Papa de Roma, certo? Então você tem essas questões. O grego como língua oficial porque era o Império Bizantino e Bizâncio Constantinopla era uma antiga colônia grega, então você tem a tradição grega, alfabeto cerílico e por aí vai. Então o que que a gente tem? Você tinha essa desunião, a falta de unidade em relação são as cruzadas porque ambas queriam lá tomar Constantinopla das mãos dos muçulmanos, só que elas em alguns momentos elas se uniram e em outros momentos não. O golpe final, por exemplo, de Constantinopla foi feito pela própria igreja romana na quarta cruzada, que é a chamada de cruzada, é a quarta, acho que é a quinta, oficial, tá? Que é a chamada cruzada comercial, que é quando Roma, a igreja romana apoia a burguesia, já que existia, veneziana, de Veneza, para tomar o controle do mar Mediterrâneo e tira o controle do mar Mediterrâneo do Império Bizantino, para vocês terem noção. e isso tira a unidade da igreja e tirando a unidade da igreja abala suas estruturas, reduz o poder e vai gerar depois a formação dos Estados Nacionais. Não achem que a igreja ficou menos poderosa, mas há um abalo e uma transformação dessa questão do poder, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Logicamente que a gente vai ter mais uma aula de Idade Média, porque a gente vai ter que passar pelas cruzadas, a gente vai ter que falar das motivações, da perda daquele monopólio católico em relação à educação, certo? Então a gente vai passar para poder chegar depois na formação dos Estados Nacionais. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham curtido. Lembre-se, deixem sugestões, críticas construtivas, sempre com muito respeito, contribuições, correções aqui do que eu falei, pode ser que tenha alguma coisa ou outra, é sempre importante, porque todo mundo eu vejo que lê aqui o chat, o chat, os comentários e são muito importantes, sabe? Porque a gente se ajuda. Então eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de todo o coração do mundo, um grande beijo, fui! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,